Segunda chamada social, já está tudo na RKR, já está meu uso. A 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 RKR, já está meu uso. Boa! 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 Daniel de Souza, gladiadores, a área de aquecimento. A função área de aquecimento, o atleta Daniel Pedro, o Instituto Pupa e Loureiro de Souza, gladiadores, compareciário de aquecimento. Boa! 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 Aplausos 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 Obrigado.